Eu tô aqui reavaliando os estragos que o seu amor me fez Pros meus amigos falo que tá tudo bem Mas por dentro de mim nem eu mesmo sei Eu tô tentando, tô buscando uma saída Pra curar a minha dor Mas eu não mando no meu coração bandido Que insiste tanto em sofrer por esse amor Mas eu não mando no meu coração bandido Que insiste tanto em sofrer por esse amor Eu tô sofrendo mas um dia te esqueço Eu não mereço sofrer assim desse jeito Um dia vou convencer meu coração E dizer não de arrancar do meu peito Um dia vou convencer meu coração E dizer não de arrancar do meu peito Eu tô aqui reavaliando os estragos Que o seu amor me fez Pros meus amigos falo que tá tudo bem Mas por dentro de mim nem eu mesmo sei Eu tô tentando, tô buscando uma saída Pra curar a minha dor Mas eu não mando no meu coração bandido Que insiste tanto em sofrer por esse amor Mas eu não mando no meu coração bandido Que insiste tanto em sofrer por esse amor Eu tô sofrendo mas um dia te esqueço Eu não mereço sofrer assim desse jeito Um dia vou convencer meu coração E dizer não de arrancar do meu peito Eu tô sofrendo mas um dia te esqueço Eu não mereço sofrer assim desse jeito Um dia vou convencer meu coração E dizer não de arrancar do meu peito Um dia vou convencer meu coração E dizer não de arrancar do meu peito